Moralinha, não tem querer, é bichar a saudade longe de você Moralinha, não tem querer, é bichar a saudade longe de você Esse é o rastapé mais gostoso Moralinha, não tem querer, é bichar a saudade longe de você Moralinha, não tem querer, é bichar a saudade longe de você Eu nasci pra amar você Glória minha, minha, meu bem Quer deixar a saudade longe de você Glória minha, minha, meu bem Me chama! Aí vai! Glória minha, meu bem Você mora minha, minha, meu bem Quer deixar a saudade longe de você